Se você não for o TBT, o TBT vem até você Você é Felipe ao vivo no Cidade Mix Foi exatamente assim, a nossa pauta Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar a gente Aqui tem sentimento e aqui tem história Não me vejo mais sem teu amor E com você é que eu quero ficar Deixa quem quer dizer que acabou Só você faz meu mundo girar É por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar Vou te amar Mais uma vez contra todos eu vou te amar Joga a mão pra cima e canta com Marcia Felipe Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo Ninguém vai separar a gente Eu não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar E deixa quem quer dizer que acabou Só você faz meu mundo girar É por isso que eu vou te amar É por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar É por isso que eu vou te amar E aí, Yasmin E aí, Yasmin Outra vez contra todos eu vou te amar Cidade Vista Mais uma vez Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar a gente Te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém, 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 ninguém Ninguém vai separar Te amo Quem gosta faz barulho Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais Chama, R&D Cidade Vista Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Prova Que me ama Arruma o mal e vem-se embora Vem, vem, vem Pega o Guadamara e vem Pega o Guadamara e vem Vem, vem Vem se juntar com o seu dele Vem, Guadamara e vem Vem, Guadamara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Muda de cidade Prova Que me ama Arruma o mal e vem-se embora Vem, cidade Vista Vem, vem, vem Joga Pega o Guadamara e vem Pega o Guadamara e vem Vem se juntar com o seu dele Pega o Guadamara e vem Eu cuido de ti também Pega o Guadamara e vem 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 Cuida de mim Que eu cuido de ti também Os deliciosos Só beijo e brote A léjivar A ló banda Beijo grande Excelência, anjeir A ló vaga A ló fabiana A ló turma todo A ló A ser feliz Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás Só queria desejar boas Hoje, fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a boca, coração se foge Por tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boas Eu só queria desejar boa sorte Fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a boca, coração se foge Por tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Artuzinho, eu te love, Artuzinho Isso aí é o filme Fala, Fabio, eu te chora Agora tem repertório novo, Cidade Mix Mas se a Felipe Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier E sabe quando? Eu e você já tava inscrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas Mulheres mais fodas de Fortaleza Cadê as mais gostosas de Fortaleza? Cadê as mais mais e agarrar de Fortaleza? A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu pus prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte com seu novo amor Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi Que eu sou Véspera de feriado Manhã dia dos finados Mas também poderia ser o dia dela, hein Que ela é A mais rapariga do planeta Marcia Felipe A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada Um beijo esfriou A cama congelou Se eu pus prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte com seu novo amor Deite em outra cama Só pra ver que eu sou mais foda Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai me traga Deite em outra cama Só pra ver que eu sou mais foda Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada Um beijo esfriou A cama congelou Se eu pus prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte A mulher de vó Os deliciosos Não é de brote Vai me traga Só pra ver que eu sou mais foda Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai me traga Deite em outra cama Só pra ver que eu sou mais foda Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Que eu sou Oh, Cidade Mix Oh, Cidade Mix Nunca soube Nunca soube esse papo Ou esse guiais Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu Eu não tenho ouro 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 Mas não te sozinha É teu nome que eu chamo Nem eu te amo Eu não tenho ouro Só sei dizer Te amo Te amo Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te desligar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu, se dá de mim Só sei que eu Só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo Nas noites de sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Baby, eu te amo Só sei dizer te amo, te amo Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Plaje todo esse amor Tuma voz de Manaus, um beijo grande Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas eu não sei Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Vai trair o marido Em plena lua de ver Dizem que o seu coração Boa mais que avião Vai trair o marido Em plena lua de ver O nome dele é Marcelo Moral Fica comigo, meu mel Tira a Deus das mãos Não entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos em mim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Aí, Cidade Mix Eu, meu nome Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de mim Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Quem gostou, faz barulha aí Quem tá tomando uma aí, Cidade Mix Joga o copo em cima Joga o copo em cima Joga o copo em cima Canta pra mim Não é amor para mim, não Não é amor para mim, não é amor para mim Diga logo que não me amou Qual as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Me fere, me risca de amor Já sabe que já me conquistou Me fere, me risca de amor Não me alimenta Já sabe que já me conquistou Solteira me deito Sem chifre me levanto Assim diz quem tá solteira e tá feliz Quem ama dá valor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais relento Falou, pá, sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Se resolver trocar o amor Por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor Cadê a turma que tá solteira? Cadê a turma que tá solteira? Cadê a turma que tá tico-tico no fubá? A turma que tá casada? E a turma que tá na conta do Abreu? Nem tu e nem eu É o fica que vocês dizem O fica, né? O fica, né? Só que aqui comigo é assim, ó Se tu não quer Tem quem queira Se tu não quer Tem quem queira Se tu não quer Tem quem queira Tem quem queira Porque, meu filho, com excelência lingerie Você se prepare que esse cara vai requerer todo dia Turma da excelência lingerie que pegou a estrada pra estar aqui nesse momento Um beijo grande Aliás, mandar um beijo grande também aos nossos fã-clubes Que estão aqui A turma que viajou Que está aqui nesse momento Mandar um beijo pra Cris Que veio de Petrolina Mandar um beijo grande Detalhes da massinha Turma que tá sempre Não perde uma Beijo grande pra vocês também O Léo Beijo grande pro Léo O Juiz do Gás Diretamente do Piauí É vertinho fenomenal Um cheiro pra vocês Turma da excelência lingerie também Que pegou a estrada E não vai levar falta Eles não tão levando falta nenhuma, hein? Estavam lá no DVD do Safadão No TBT, aliás Aliás, vamos fazer Márcia Felipe Retro Gravar Márcia Felipe Retro Mais uma vez em Fortaleza Já vamos organizar a R10 Pra gente fazer o nosso retron Aqui em Fortaleza E Fortaleza Sempre nos recebe muito bem Sempre nos acolhe E eu fico feliz demais O nome da música é Quatro Sorrisos Cidade Mix Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem o sem graça que me tira o juízo O exagerado E aquele depois do amor me pedindo O sorriso exagerado Não tô vendo, doutora Mandolá Você é esperto, mas o que eu quero só ser E eu despeço no sorriso, o que é só ser Que é essa minha Cidade Mix Quando eu te vejo até o relógio O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chega perto da sua boca Quando eu te vejo até o relógio Joga a mãozinha pra cima Balança, balança 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 Mas só pelo mundo vê Você é esperto, o lado do tempo é só ser Que é só o meu E quando chega perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chega perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica O nome da música é Ponto de Partida, Cidade Mix Melhor de exterminar enquanto está sem Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo, abri jamais Ou você fica comigo ou me deixa de novo Agora chegou o momento de decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você deseja toda a felicidade Quero que você jogue a mão em cima Jogue a mão em cima e conta E ainda não quero mais Ainda não quero mais Seja pronto, vida, vida Mas que não sou eu O grande amor Da sua vida Agora chegou o momento de decidir X-Lane Braga Vou procurar outra vez E sair por aí Enquanto a você é Israel Vils Seja pronto, vida, vida Quero que você seja feliz Eu não quero mais Outra voz Sua boa ideia E eu não quero mais Seja pronto, vida, vida Mas que não sou eu Valença, Ivonice Ivonice, dança Vida não quer mais Outra voz Tu manda a certa em proções Alô, Jujuba Alanzinho, coreano Você é meu ponto de partida Mas que não sou eu O grande amor Da sua vida Mas que não sou eu Da sua vida Da sua vida Fui esquecido Sei que tudo acabou Naquilo difícil Pensionize O fim do nosso Nossos momentos Sempre lembrarei Livro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender E então E diga Vida linda dos meus pés Todo dia Que vai sentir saudades Na minha companhia E então Vida linda dos meus pés Todo dia Que vai sentir saudades Na minha companhia E então Você é feliz Você é feliz Você é feliz Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender E então Antes de ir Me diga Vida linda dos meus pés Todo dia Que vai sentir saudades Na minha companhia E então Vida linda dos meus pés Me diga Vida linda dos meus pés Que vai sentir saudades Na minha companhia E então A maior saudade A maior saudade A maior saudade Do meu coração Fortaleza Olha neste O fenomenal Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova Vida Vem com o mês que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia Esse dia chega Vem velando Chega chamando É o nome que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não Vim Apesar de não se comover Com o meu sofrimento Mesmo que saia Na sua vida Seja livre De não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Força Você segue sempre A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova Vida Vem com o mês que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando É o nome que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Acabou Apesar de não se comover Com o meu sofrimento Mesmo que saia Na sua vida Seja o livre A menos Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Você segue sempre A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eita coisa boa Primeiro passo Primeiro passo Será que você nunca errou comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tudo bem Mas acho que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Se disser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Veríssimo Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas em você Tenho que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo me esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me magicasse mais Ah, as que me aparaçam Ficasse mais Ficina, gira, queima, rouba E nunca mais pudesse entregar Ah, você não deu valor E quis chorar E não saia despedida Você nunca me amou Você sabe me amar Agora faz o valor De sumir De uma vez Na minha vida Domina a pena que ninguém dominou Joga a mão pra se lavar Joga a mão pra se lavar Quando a gente ama vira escravo do amor É vício que não cura o segredo, a chave se quebrou Quando a perna tá feliz, está distante e sente dor Faz e diz, mas tem duas faces é um mistério, assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender Nem por um instante consegue chegar Mas quando entra no coração É quando entra no coração, faz sorrir, faz chorar Quando entra no coração Chega a mão pra cima e diz, um, dois, três Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar É frio, é fogacinho, é o amor Ele é rei Domina a fera que ninguém dominou Ele tá no ar É frio, é fogacinho, é o amor Quando a gente ama vira escravo do amor É vício que não cura o segredo, a chave se quebrou Quando a perna tá feliz, está distante e sente dor Faz e diz, mas tem duas faces é um mistério, assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender Nem por um instante consegue chegar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar E quando entra no coração Atenção, minha tua boca se dá de mim Joga em cima, joga em cima e canta É lua, é o amor Ele é rei Ele é rita Ele é rei Ele é rei Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar Então Ele é rei Ele é cor Domina a pera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Viva a forma assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a pera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Viva a forma assim é o amor Quando a gente ama vira estado do amor É a vida de meu senhor Aqui tem sentimento Não soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que se esqueça E o mais soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que se esqueça Aqui diz paz, acontece que meu coração não é de papel Que chuva molha e as palatas se alagam A minha netira feito um carrozé É tanto os caras saindo Pra tirar você da minha vida E tenta tirar você do coração E como querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tenta tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que se esqueça Eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que se esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se falam A minha mentira feito um carrozé E tanto contra a saída Pra tirar você da minha vida E tenta tirar você do coração E como querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tenta tirar você do coração E como querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Mas se é Felipe Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber nem viso mais A gente deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que querendo voltar Voltar porque se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Largarei de pé dentro Sono lembrando a gente Joga a mão em cima Pro lado e pro outro Balança e canta Se você quer saber Se você querWill Se você quer viver nem viso mais A gente quer saber Mas se é Felipe E deixa eu entender É sério que voltou a me lidar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quê? Senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Tá carente e perdeu o sono Os deliciosos, só vejo vó Joga a mão em cima, pro lado e pro outro E dá de mim Se você quer saber Espetindo os gordinhos Se quer saber em cima da gente Quer saber Se quer saber em cima da gente Quer saber O melhor é seguir em frente 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 Minha turma boa do meu Brasil Diretamente do Cidade Mix Fortaleza Cadê minha turma da bagaceira Cidade Mix Tira o pé do Chamaí Sai, 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 sai Ela é seguir em frente Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita Ela é da bagaceira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto É medo, comendo, fazendo Às vezes vacinando Eu tô vivendo Tô solteiro Tira o pé do Chamaí Tira o pé do Chamaí Ela é da bagaceira E não importa o que os outros dizem Ela é da bagaceira E além de bonita Ela é da bagaceira Mas se afilipe E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto É medo, comendo, fazendo Vai dormir, leva Tô solteiro Tira o pé do Chamaí Joga, joga Ela é da bagaceira E além de bonita Ela é da bagaceira E além de bonita Ela é da bagaceira E além de bonita Ela é da bagaceira Diretamente em Cidade Mix Bora Quem gostou vai espalhar Cadê a turma da putaria Assim é sair Tira o pé do Chamaí 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 Nada contra a setinha Mas eu quero ir E a namorar comigo Tira o pé do Chamaí Tira o pé do Chamaí Eu sou da putaria Tira o pé do Chamaí 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 eines am я Matt Tira o pé do Chamaí Tira o pé do Chamaí Tira o pé do Chamaí Alô, Lívia, Maria Alô, Rosinha, Alô, Fabiá Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento? Quero cachorro, nada contra a certinha Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento? Mas eu quero cachorro, nada contra a certinha É só botada nas cachorras Mas eu tenho isso não, eu não É só botada nas cachorras Mas eu sou da putaria É só botada nas cachorras Mas eu sou da putaria Mas eu sou da putaria É só botada nas cachorras Mas eu sou da putaria Mas eu sou da putaria O nome dele é Juiz Dugais Alô, Juiz Dugais Diretamente do meu Piauí É Juiz Dugais Agora que o show vai começar, hein, Cidade Mix É agora que vai começar, hein Ai, nossa, foneira Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Se beijar seus lábios é um desastre Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta sensata Eu vou cair mais uma vez Alô, que é o Bicléris? Vejo os olhos, vejo sua cor Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Oh, amor Oh, amor Lábios divididos Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me abastei de todos e nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Teus pensamentos Já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Teu amor é minha bandeira Que tua pele é minha morada Junto a ti Me sinto ogra Por isso dizem que sou louca Porque conselho seus caprichos Prefiro que me chamem louca Prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Por isso dizem que sou louca Que é melhor viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levaria a lua Por isso que me chamam louca 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 A louca alegre das encomédia Por isso dizem que sou louca Que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Mas se aflito falando de amor Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o cu Puxando o cu Puxando o cu Puxando o cu Aô, paixão É a mão de bora Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Não tá nem aí pra mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.